Salve pessoal, hoje aqui nas Pílulas Vermelhas, que teve um hiato de uma semana por conta de uma lotada agenda de atividades que tivemos nos últimos dias, eu estive em Brasília para uma série de eventos e reuniões que terão grande repercussão daqui pra frente, nós engatamos uma série de conexões importantes para nós mesmos, nossa organização e também para a causa nacional, mas voltamos agora às atividades e temos temas acumulados na verdade, porque hoje acaba sendo também aniversário de um ano da tempestade al-Aqsa, né, em território palestino, sob ocupação israelense, mas estamos aqui também um dia após as eleições municipais de 2024 para fazer alguns apontamentos sobre a situação atual da política brasileira e algumas tendências, o que pode vir por aí. Bem, vamos começar por aquilo que se confirmou, por assim dizer, de 2020 para cá em relação à política municipal, em relação a eleições municipais, ocupação de cargos, etc. Aquilo que nós entendemos como centrão, como um conjunto de partidos sincréticos, pragmáticos, considerados por muitos como fisiológicos, oportunistas, ou o que quer que seja, eles se mantiveram em uma situação bem vantajosa na ocupação de cargos de prefeitura e de vereança. Se vocês forem verificar, os principais partidos em número de vereadores entre 2020 e 2024 permaneceram exatamente os mesmos, né? MDB, o arquétipo clássico do centrão brasileiro. PP, PP, PSD. É claro, existem algumas pessoas que vão tentando empurrar esses partidos para a esquerda ou para a direita, mas por mais que alguns tenham um histórico ou algumas pequenas tendências um pouco mais à direita ou um pouco mais à esquerda, esses partidos pertencem objetivamente àquilo que nós entendemos como centrão, ok? São os mesmos partidos que, poderíamos dizer, que ganharam as eleições anteriores, as eleições municipais anteriores. Em relação a prefeituras, você até teve algumas mudanças importantes em quantidade de prefeituras ocupadas por cada partido, mas não no sentido geral em quem são os principais partidos brasileiros no que concerne prefeituras, com algumas exceções importantes. Nós estamos vendo, de 2020 para cá, o que parece ser o fim do PSDB, né? O PSDB que teve, que ganhou 520 prefeituras em 2020 e já vinha de uma queda em relação a 2016, que havia ganho ali 785 prefeituras, dessa vez em 2024 ganhou apenas 271 prefeituras. O colapso é análogo no âmbito das vereanças, ok? Em 2016, o PSDB conseguiu ali aproximadamente 5.200 e poucas vereanças, daí em 2020 4.341, em 2024 2.975 vereanças, ok? Nesse sentido, realmente o PSDB dá todos os indícios de ser um partido em vias de extinção. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Focando ainda em quem são evidentemente os ganhadores das eleições, você, no que concerne prefeituras, nós permanecemos com, em ordens diferentes, né? Você tinha o MDB em primeiro lugar nas eleições anteriores, agora ele está em segundo. Apesar de ter crescido em número de prefeituras, você tem o PSDB saindo de terceiro para primeiro colocado, ok? Você tem o PP indo de segundo para terceiro, o antigo DEM, que se fundiu com o PSL para virar a União Brasil, saiu de quinto para quarto lugar, né? Aí o PL também conseguiu, o PL do Bolsonaro, conseguiu ter um crescimento razoável também. Quase dobrou de número de prefeituras, por assim dizer, ok? Nesse sentido, nós estamos de fato diante de um fenômeno de manutenção e fortalecimento de uma hegemonia desse centrão, mas esse centrão, né, não vem sozinho. No Brasil, nós temos esse fenômeno do bolsonarismo e é um fenômeno entrópico, né? O que eu quero dizer como sendo um fenômeno entrópico? Não é um fenômeno estável, é um fenômeno político que apresenta claras tendências de desintegração, de anarquia, etc, tá? Mas não é um fenômeno morto, ao contrário, no âmbito da política municipal, pelo menos, os políticos bolsonaristas não esquizofrênicos, os políticos bolsonaristas esquizofrênicos fracassaram todos, o que também é indicativo de determinados interesses e tendências da política brasileira, os políticos bolsonaristas de um tipo muito específico também se deram bem e também cresceram. Quando nós falamos em bolsonaristas de um tipo específico, estamos nos referindo aos bolsonaristas com uma tendência, com uma capacidade ou propensão para dialogar com esse centrão. Os bolsonaristas mais próximos a certas tendências olavianas, por exemplo, os bolsonaristas com tendências anarcocapitalistas, olavianas, etc, esses todos tiveram um fracasso retumbante, mais os bolsonaristas são conservadores pragmáticos, por assim dizer, conseguiram crescer. Então você tem aí um fenômeno entrópico na direita que tá fortalecendo um certo setor do bolsonarismo e enfraquecendo um outro setor do bolsonarismo. Tem aí um fenômeno de um bolsonarismo pragmático, um bolsonarismo disposto a dialogar com o centrão em prol de objetivos políticos alcançáveis e um bolsonarismo esquizofrênico, esquizóide, delirante, olavético, etc, que acha que qualquer coisa ao lado de si é o comunismo, é a ameaça do islamo comunofascismo eurasiano global, etc, e que não tem uma capacidade de diálogo com o povo, exceto por setores extremamente lumpenizados, setores extremamente ignorantes e intelectualmente indigentes, seja das classes populares ou da classe média. Pessoal, recorte de classe nessas eleições não é trivial, a partir do momento que o Pablo Marçal, que pertence a esse bolsonarismo esquizóide, esse bolsonarismo indigente, a partir do momento que um cara como esse ganha, recebe muitos votos em áreas periféricas, em áreas humildes, por assim dizer, em áreas lumpenizadas, recortes classistas triviais, você não tem como fazer no automático, né? Quem vota direita é a classe média, quem vota esquerda é o proletariado, não, isso não existe, tá? Isso não existe no Brasil, não existe no mundo e hoje existe ainda menos do que há 40 anos, tá? Nesse sentido, aquilo que nós entendemos como um conjunto potencial de força na política local brasileira é essa associação, né, centrão, bolsonarismo, bolsonarismo pragmático, né? Essa associação, esse diálogo centrão bolsonarismo. Eu não estou surpreso com isso, pelo seguinte, independentemente do que passe na política federal, né? Ah, tribunais, etc. Qual que é a força política com capacidade de mobilização popular no Brasil hoje, né? Quem é que bota a gente na rua? E quando eu digo botar gente na rua, eu não estou falando em militante sindical convicto, né, há 50 anos, não estou falando de membro de movimento estudantil, não estou falando em membro de juventude de partido, não estou falando em filiado ou em apaniguado de partido, a galera que recebe um sanduíche, etc. Quem é que pega, quem é que consegue pegar pessoas que nunca tiveram nenhuma filiação partidária, que nunca foram militantes de absolutamente nada e botar na rua? Em números maiores, inclusive, do que militantes, profissionais, pagos, etc. É o bolsonarismo, né? Tanto o bolsonarismo pragmático, principalmente, por esse hoje ter um certo apoio do próprio Bolsonaro, quanto o bolsonarismo, o esquizobolsonarismo, mas menos, né? Essas são as forças que conseguem mobilizar cidadãos, né? E, claro, aqueles políticos locais, né, pertencentes a determinadas elites tradicionais bem enraizadas, eles também conseguem ter uma capacidade de mobilização, mas exclusivamente local, enraizada. Em um âmbito nacional, mas que afeta a política local, quem consegue, de cima, mobilizar localmente em escala nacional é esse setor aí do bolsonarismo, tá? Isso garante qualquer coisa em relação a eleições estaduais, federais, etc.? Não, porque aí entram muitos outros fatores que pesam nos resultados. Mas a pretensão de que os eventos de 2022 haveriam decretado a morte do bolsonarismo ou a eventualidade de uma prisão do Bolsonaro, que isso seria o fim do bolsonarismo, eu digo o mesmo que eu disse em relação a quem decretou a morte do trampismo, né? Achando que é algum tipo de fenômeno político 100% ad hoc, voto de protesto, que não tem nenhum enraizamento popular, etc., etc., o pessoal acha que é igual ao voto dado nos anos 90 ao Jean-Marie Le Pen, né? Um voto de protesto repentino que quase levou o Jean-Marie Le Pen ao poder. E aí, no segundo turno, colapsou até a chegada da Marine Le Pen, que ninguém pode negar. conseguir um enraizamento popular na sua ascensão, né? O trampismo é a mesma coisa. E eu insisto, o trampo pode perder essa eleição. O trampismo vai continuar sendo o principal movimento político de massas contemporâneo nos Estados Unidos. e no Brasil você tem, ainda que bolsonarismo e trampismo sejam radicalmente diferentes, você tem um fenômeno com algumas semelhanças do bolsonarismo como sendo aí um certo anseio por uma parte da população que estaria cansada de como a política liberal vinha se estruturando nesse tandem, né? Entre uma certa esquerda e uma certa direita há algumas décadas. E aí, em relação a essa certa esquerda e essa certa direita, é aqui que chegamos, evidentemente, ao PT e o PSDB. que, alternando em alianças com o PMDB na época, principalmente, tem dominado a política brasileira desde a inauguração da nova república, né? Desde a redemocratização brasileira. Então, PT e PSDB apareciam aqui no Brasil como os grandes partidos, né? Como o partidão de esquerda e o partidão de direita que iriam se alternando no poder. Começando ali, principalmente, por um PSDB como o grande partido de direita que governa o Brasil com o PT como o principal partido de oposição e quando você tem a chegada do Lula ao poder, o principal partido de oposição é o PSDB. E essa era, de fato, a característica principal da política brasileira dos anos 90 até o início do novo milênio. Quando você tem a ascensão dos fenômenos populistas. Populismos de esquerda e de direita, tá? Porque os arroubos de anarquismo no Brasil, me refiro aí a fenômenos ligados aos black blocs, e a outros fenômenos semelhantes pertencem também à lógica do populismo, ok? Só que essa era aparentemente está acabando, ok? Começando pelo PSDB, o colapso, eu comentei já sobre ele, ele é mais do que claro, ele é objetivo, ele é quantificável e se essa sangria não for detida, é um partido que tende a acabar, ele tende a se fundir. Eu imagino que depois desses resultados, dos resultados de agora, deve ter alguns caciques do PSDB já conversando sobre a possibilidade de alguma fusão com outro partido. porque você perder praticamente 50% das prefeituras que tinha, isso aí não é uma queda pequena, isso aí é efetivamente um colapso. Agora, quem prestar atenção no PT vai ter a impressão contrária, não, PT está crescendo, certo? PT está deslanchando. É, em primeiro lugar, eu absolutamente não vejo isso, eu vejo a situação do PT como menos grave que a do PSDB, mas ainda assim de um partido em crise, pelo seguinte, você tem um crescimento de 2020 para 2024 do PT, porém, é um crescimento que é menor do que a queda do PT de 2016 para 2020, ok? Então, você teve aí de 2016 para 2020 uma queda na quantidade de prefeitos e vereadores do PT e agora você teve um crescimento que acaba não compensando essas perdas. E esse crescimento, se você olhar para o resto da esquerda, você consegue entender muito bem. pelo seguinte, pessoal, vejam o que aconteceu com o PDT, vejam o que aconteceu com o PV, vejam o que aconteceu com o PC do B, vejam o que aconteceu com o PSOL. todos esses partidos da esquerda brasileira sofreram também um colapso, ok? De modo que parece evidente e é curioso que a Glaze Hoffman ela inclusive falou em reestruturação do PT. O que é a reestruturação do PT? Olha, pelos resultados é muito óbvio, tá? A reestruturação do PT é basicamente a parasitação em relação aos outros partidos de esquerda. De modo que se o crescimento do PT além de ser inferior à sua queda anterior depende não de uma expansão né? De uma visão de mundo esquerdista por assim dizer petista no Brasil e sim de atos de sabotagem enfraquecimento e cooptação em relação ao resto da esquerda que você tem na verdade é um partido tentando sugar as energias dos outros partidos de esquerda para permanecer vivo só que esses outros partidos de esquerda em si eles já eram pequenos de modo que a sua capacidade de nutrir o PT para o PT permanecer vivo é muito pequena ok? e quando acabarem os bons quadros aptos a alimentar o PT a mantê-lo com a cabeça porque o PSDB está naufragando né? está lá embaixo e o PT está com a cabeça male mal acima do nível da água quando acabar a força dessas boias porque o PT está usando aí o PC do B o PSOL e outros partidos de boia e o PT já estava usando o PSDB nesse sentido o PSDB sofreu um colapso calamitoso de 2016 para 2020 e essa tendência de colapso seguiu se você parar para pensar o PC do B tinha ali por volta de 1100 vereadores em 2016 e agora está com 300 e pouco né? foi de uns 80 prefeitos em 2016 para 19 prefeitos agora né? então isso mostra já essa tendência de parasitismo do PT em relação aos outros partidos da esquerda só que essa tendência de parasitismo você vai conseguindo manter você vai conseguindo manter os partidos em questão de pé vai conseguir manter o PT de pé por pouco tempo né? não não é o tipo de estratégia que você consegue sustentar para sempre ok? ok? e aí nós chegamos então ao PDT em relação ao PDT a tendência é muito clara eu considero a tendência em relação ao PDT bastante evidente se pegarmos prefeituras vamos olhar para quantas prefeituras por exemplo tinha o PDT vamos lá para 2012 o PDT tinha 308 prefeituras em 2016 ele mais ou menos mantém o mesmo nível com 335 prefeituras daí 2020 mantém novamente não cresce 314 prefeituras e agora 2024 o PDT tem 149 prefeituras perdeu metade das prefeituras o que aconteceu de 2020 para 2024 qual foi a decisão estratégica do PDT de 2020 para 2024 a decisão estratégica do PDT foi se anular em prol do PT e em prol de conseguir 1, 2, 3 carguinhos junto ao governo petista achando que é na base desse trickle down é um trickle down economics aplicado a estratégia partidária estratégia partidária eleitoral o cara acha que ficar o loop no caso ele acha que ficar na beirola da mesa com a boca para cima junto ao PT ele vai conseguindo migalhas talvez ele consiga migalhas para ele mas enquanto isso o partido dele que ele supostamente jurou defender promover para o Brizola etc vai morrendo a míngua eu acredito que o PDT ele está com os dias contados que talvez ele não exista em 4 anos em 6 anos e penso eu que isso é fruto de todos os erros estratégicos cometidos pelo PDT e pelas lideranças do PDT isso inclui evidentemente o Ciro Gomes que está vendo aí todo o seu a sua estratégia os seus projetos até mesmo a pegada partidária do seu clã da sua família tudo isso está naufragando o Ceará deixou de poder ser considerado e olha que foi por muitos anos mas deixou de poder ser considerado um feudo do Ciro Gomes e da sua família então assim não é como se as pessoas não tivessem avisado esses personagens PDT Ciro Gomes etc fizeram escolhas contra as quais eles foram alertados pelos nacionalistas e ainda assim eles insistiram nisso tudo esse pessoal acha que vai conseguir ficar por cima da linha da água por cima da água da piscina com um discurso liberal progressista quando aquilo que a gente vê objetivamente é um cansaço crescente tanto com as peripécias esquizofrênicas da esquerda quanto com as peripécias esquizofrênicas da direita como eu falei tanto o esquizobolsonarismo quanto o esquizoprogressismo saíram extremamente enfraquecidos politicamente dessas eleições municipais é claro sempre eleições municipais e eleições nacionais são diferentes o pessoal faz umas avaliações erradas com base em casos singulares né o cara vai olhar assim mas o fulano de tal da página tal influenciador conservador de direita e tal fracassou pessoal é é pegando um lugar como Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais e por aí vai né o que tu tem ali de candidatos conservadores patriotas etc cara cada cidade aí cada capital dessas por exemplo cada capital desses estados por exemplo vai ter ali 50 100 candidatos 200 candidatos disputando as mesmas pautas vai ter ali 50 candidatos que são os candidatos da da de de armar a guarda municipal tu vai ter 150 candidatos que defendem retirar pronome neutro das escolas municipais enquanto muitas vezes do outro lado no esquizoprogressismo é um negócio tão nichado que às vezes tu tem um candidato que é o candidato aí do não sei é o candidato aí dessas pautas malucas ok pra não entrar no mérito objetiva objetivamente aí em relação a essas pautas mas assim tem muito mais bolsonarista ou esquizobolsonarista querendo ser cacique do que índio propriamente né o que não é o caso com o esquizoprogressismo que é mais impopular do que o esquizobolsonarismo e por isso acaba tendo muito menos candidatos desses nichos e como tem muito menos candidatos eles concentram melhor os votos né quando você quando se fala aí é em resultados eleitorais que aquela pessoa é aquela pessoa Duda Salabert teve em eleições passadas e as pessoas tomam aquele resultado resultado é é quantitativamente positivo as pessoas tomam não isso é um sinal de que esse é o futuro da política no Brasil a pessoa está esquecendo que ela é é essa pessoa ela é a única que pauta aquele tema ali em Belo Horizonte né em Minas Gerais e que tem alguma presença midiática enquanto do outro lado tem ali 30 sargentos não sei das quantas 40 capitão não sei das quantas uns 60 youtubers bolsonaristas e por aí vai disputando o mesmo eleitorado então assim não existe surpresa nenhuma e não existe nenhuma tendência aí de fortalecimento dessa pessoalização da política brasileira existia realmente a dúvida sobre se o pessoal não acabaria devorando o PT o que pode acontecer é o pessoal devorar o PT por dentro na medida em que para tentar permanecer vivo o PT vai tomar políticos do pessoal e aí vai sofrer a própria pessoalização vai se tornar o pessoal para vocês verem a tendência na política brasileira entendam só o que aconteceu em São Paulo tu tem ali três forças políticas muito equilibradas eu não me espanto não me não é o que me descabela né o fato de em São Paulo tu ter ali empatados cada um com aproximadamente um terço né das votações o Nunes o Boulos indo para o segundo turno com o Nunes e o Pablo Marçal é o seguinte veja só é um terço um terço um terço que significa dois terços para a direita né a direita bolsonarista a direita centro bolsonarista pragmática e a direita esquizo bolsonarista e um terço disso tentando reunir a totalidade da esquerda e com muito 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 esforço conseguindo ir para o segundo turno e precisando para isso que o Boulos se declare cristão ortodoxo olha eu nunca tinha ouvido falar do Boulos ser cristão ortodoxo tá mas o Boulos teve que falar que é cristão ortodoxo que é contra o aborto que é contra a linguagem neutra não me parece uma grande vitória me parece aí uma quantidade de sacrifícios ideológicos que não vão gerar a compensação necessária que seria a vitória né porque eu não visualizo uma vitória do Boulos contra o Nunes sinceramente é eu essa ala aí do esquizo bolsonarismo por exemplo tá falando que no Rio de Janeiro né ah o o Lula ganhou as eleições que Lula ganhou Eduardo Paes né Eduardo Paes é exatamente esse tipo de personagem do centrão da centro-direita por assim dizer que tem abertura pra dialogar com todo mundo ah o presidente é o Bolsonaro Eduardo Paes tá junto ah o presidente é o Lula Eduardo Paes vai estar junto o presidente é Pablo Marçal Eduardo Paes vai estar junto né é assim que funciona não tem nada fundamentalmente ideológico nas posições assumidas pelo Eduardo Paes porque o interesse dele ali é conseguir as conexões né políticas necessárias para implementar o projeto que ele tem para o Rio de Janeiro um projeto em relação ao qual você pode gostar ou não gostar mas vai basicamente por aí ele é efetivamente ele opera como um senhor feudal do Rio de Janeiro que está interessado basicamente em fazer obra e em bancar o carnaval e grandes festas grandes shows e é isso ah não quem está no poder é alguém do partido comunista do Brasil beleza Eduardo Paes tá junto quem está no poder é um cara do PL beleza Eduardo Paes tá junto ah mas agora é um Olavete beleza Eduardo Paes tá junto e é isso né então assim novamente essas são as tendências que estão aparecendo na política brasileira a partir dessas eleições municipais e aí entra sempre a questão do que fazer quando eu digo a questão do que fazer eu me refiro especificamente há quem se entende como nacionalista patriota conservador tradicionalista identitário no sentido positivo etc é em relação a esse que fazer nós temos que partir da leitura objetiva dos fatos e a leitura objetiva dos fatos é a esquerda está enxugando ela perdeu capacidade de mobilização de rua de mobilização militante de agitação de multiplicação de votos e o espaço político brasileiro começa a ser cada vez mais monopolizado por um centrão pragmático e fisiológico ligado a interesses localistas ou a interesses de certos setores específicos da economia com destaque para a agropecuária e uma direita bolsonarista pragmática por assim dizer que é ideologicamente convicta porém que considera a praxis política como um espaço de transigência não é um bolsonarismo intransigente como se tinha homogeneamente antes da bem durante a ascensão do bolsonaro e durante o próprio governo bolsonarista o bolsonarismo pós-derrota está tentando romper de um bolsonarismo intransigente que é esse bolsonarismo que se encontra no marçalismo nos conspiracionismos que aparecem muitas vezes ali capitaneados por aquelas figuras clássicas e típicas do olavo bolsonarismo então você tem aí esse bolsonarismo pragmático junto com o centrão com as principais forças políticas brasileiras e aparecendo ali em seguida uma esquerda ainda dominada pelo PT porém crescentemente pessoalizada pela necessidade de absorver quadros do PC do B do PSOL né do próprio PDT que foi passou exatamente por essa pessoalização também então você tem aí essa concentração da esquerda no PT mais uma concentração que vai afastando o PT cada vez mais das suas raízes mais proletárias contestatórias etc que o partido tinha ali nos anos 80 e nos anos 90 é claro no âmbito do discurso né no âmbito do discurso na véspera de eleições você continua tendo aí né Haddad Boulos o próprio Lula né o Freixo dizendo que são cristãos que são contra o aborto contra a ideologia de gênero contra a linguagem neutra contra a legalização das drogas e por aí vai só que a gente vive na era da internet pessoal na era da internet não existe você sair dizendo coisas para aquele público e achar que as pessoas vão ignorar que dois meses antes você sei lá votou de uma determinada maneira numa assembleia legislativa ou que o seu partido por exemplo se posicionou da maneira X e você assinou ali junto com 50 outros nomes na era da internet e talvez seja por isso que as pessoas estão fazendo hoje certas elites fazem hoje um esforço para banir a internet especialmente as redes sociais da esfera da política da política partidária mas hoje com essa internet você consegue desmentir muito tranquilamente eu nem pesquisei mas eu tenho certeza que deve ser muito fácil desmentir as reivindicações de cristandade do Guilherme Boulos né tal como será muito fácil desmentir as reivindicações de uma posição anti-legalização das drogas do Marcelo Freixo é a era da internet pessoal o Marcelo Freixo ele pode dizer que ele é a favor da redução da maioridade penal que ele é a favor da pena de morte não vai colar não vai colar porque não adianta você ficar trocando de posição em período eleitoral ainda com aquela mentalidade das eleições pré-internet que cada discurso é nichado é setorizado então você pode ir hoje na igreja pra dizer que você é anti-aborto etc etc e você pode no dia seguinte ir discursar na associação de mulheres feministas não sei das quantas pra dizer que você é a favor do aborto e por aí vai que isso você vai tá fazendo um discurso adequado pra cada público e isso não vai gerar nenhuma contradição porque né não existe não existe ainda essa agora essa esfera pública virtual em que todo mundo consegue cruzar dados e o pessoal da associação feminista consegue ouvir e acompanhar o discurso feito na igreja e o pessoal da igreja consegue acompanhar o discurso feito na associação feminista né os políticos ainda insistem nessa mentalidade do discurso nichado e eu tenho a impressão de que os caras que mais insistem nisso são os que estão mais perdendo credibilidade Ciro Gomes né veja o que aconteceu com a carreira política do Requião né foi basicamente relegado infelizmente porque eu acho um personagem político interessantíssimo mas está sendo relegado aí a uma nota de rodapé na política contemporânea a partir do momento que ele apareceu como porta estandarte do PT no Paraná tipo o PT nem precisava disso sabe o que que o campo nacionalista precisava nas últimas eleições e nas eleições anteriores né de nacionalistas famosos né não estou me referindo a mim quem sou eu mas de que algum desses grandes figurões sustentasse ali uma posição intransigente uma demarcação de posição uma demarcação de uma fortaleza política né entre a hegemonia da esquerda e da direita não olha só aqui não votaremos nem no Bolsonaro nem no Lula não apoio Lula não apoio o Bolsonaro temos nossas pautas nossa posição e é assim que vai ser porque no mínimo você consegue demonstrar ali um certo grau de integridade né especialmente no sul do Brasil em que o discurso patriótico é fundamentalmente bolsonarista você apoiar o Lula qual que eu ganho político disso daí e aí pra depois sair reclamando do governo que o governo não entregou aquilo que você apenas imaginou que ele entregaria né é um erro de cálculo crasso eu insisto pessoal da nossa perspectiva aqui da nova resistência o futuro da política na nossa concepção somos nós que estamos construindo porque a gente não vai se entrincherar atrás da bandeira de nenhuma figura política de grande porte que sai por aí cometendo esses erros crassos e que a gente não consegue nem se colocar em posição de tentar aconselhar essas figuras porque bem só do Requião ao Ciro Gomes passando por várias outras figuras que se colocam aí como nacionalistas em relação a todos eles nós nos posicionamos publicamente no passado durante o período eleitoral etc etc criticando né os seus posicionamentos e colocando ali como que as coisas deveriam ser né então assim não estamos minimamente surpresos todas as nossas previsões todas as nossas críticas todas as nossas análises no passado em relação a política brasileira no que concerne né os partidos tudo isso se provou absolutamente correto né então eu insisto me posiciono PSDB naufragou o PT ele está tentando se manter é flutuando mas pra isso tá tendo que se pessoalizar cada vez mais o PDT vai acabar e sinceramente vai ser algo positivo na medida que as pessoas deixarão de ter falsas esperanças em um partido que obviamente não é pelo menos hoje pelo menos alguns anos um partido nacionalista e nós nacionalistas temos que atentar para essas forças políticas centrão bolsonarismo pragmático e é isso aí pessoal é isso aí mais vale buscar um diálogo com esses setores nem que seja para ser a esquerda deles né para ser aí uma a partir de uma nova topografia política ser a esquerda de um cenário político cada vez mais direitizado e pós-petista porque vejam só essa análise do PT tentando ficar com a cabeça acima da água o Lula ainda está vivo o que vai acontecer com o PT quando o Lula morrer né ele claramente não está conseguindo colocar o Boulos como o menino prodígio o menino dourado né o seu sucessor não está colando as pessoas não estão comprando porque o Boulos obviamente não é o Lula então se o PT já está nesse estágio avançado de degeneração o que que vai acontecer quando o Lula falecer bem é a análise que temos aí das eleições municipais é a pílula vermelha de hoje sigamos alertas se filir a nova resistência não se limitem a se inscrever aqui no canal se filir a nova resistência nós vamos construir o nacionalismo não com base em fulano beltrano não sei quem nós vamos construir construindo um movimento nacionalista né não é com apelos messiânicos mas nos tornando os protagonistas de um movimento nacionalista isso vocês podem fazer a partir da nova resistência pessoal é isso até a próxima a próxima